Oi gente, Vania passando no canal com mais uma receita do dia. Tô trazendo hoje, meus amores, uma receita maravilhosa de um pão de queijo com apenas três ingredientes e o melhor, sem ovo. Tem muita gente que não pode, né? Com ovo, fala, nossa Vania, amei gente, uma barulheira na rua aí, não se importa, hein? Aqui é passando o carro toda hora em alta velocidade, né? Fazendo barulho aqui no nosso vídeo. Aqui eu tenho 150 gramas, gente, de mussarela ralada naquela parte que a gente rala cenouras, tá bom? Duas caixinhas de creme de leite, vou começar a colocar aqui. E aqui, gente, eu tenho três copos de polvilho doce, esse copo aqui é de 200 gramas, tá bom? Vou mostrar a marca do polvilho que eu tô usando e de repente falam, olha, eu tenho esse polvilho. E vamos começar a colocar, pra mostrar a marca do polvilho, mas pode ser qualquer polvilho doce que vocês tiverem, viu? Quatro copos. Agora eu já vou dar uma salpicadinha no sal aqui, viu, gente? Ó, aí coloca em agosto, viu? Não vou enfiar o pé no sal também, não. Vou pegar um garacinho pra provar o sal. Tá bom de sal. A gente prova, viu, meus amores? Pode provar, falar, Vânia, não tá bom não, vou colocar mais um pouquinho. Ela fica bem homogênea. E tá o ponto de enrolar agora, ó. Mas vai enrolar do tamanho que quiser, viu? Fala, Vânia, eu quero menor, eu quero maior. Eu coloquei papel alumínio aqui, gente. Eu acho melhor pra não tá sujando as gradinhas, tá bom? Então eu vou colocar uma gradinha aqui com vocês. Eu vou assar um pouco, um pouco eu vou congelar. Pronto. Pronto. 20 minutos, porque ela é muito potente, talvez vai até antes, viu? Pronto. 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 Eu tenho medo de enrolar. Olha isso. Tá rendendo aqui. Vou colocar pra congelar. E aqui. Enquanto o outro tá assando ali, tá bom, meus amores? Vou levar o congelador e já volto com vocês. Olha isso, meus amores. Falta ainda quase uns 15 minutos, mas ele já assou. Ela é muito rápida de seguir. Ó. Olha isso A mussarela Fique toda gente Salpicadinha por cima Olha isso O tanto que ficou bonito Olha lá Pronto Só tirar da tomada Eu tiro gente Porque as quedas de energia É constante A gente tem medo Olha isso Fica muito macio Muito fofo E outra coisa Façam dessa forma Porque a grade Limpinha Não gruda na grade Deixa eu passar ela pra cá Fica mais fácil pra gente cuidar Porque eles vão de casa A correria é grande Olha aí Vou tirar com a colherzinha Olha lá Outro Aqui é trânsito Ele veio Vou só retirar aqui Tá muito quente Espera dar uma esfriadinha Pra gente comer Meu Deus Que delícia Vejam aqui Como que ficou Já deu uma esfriada Gente do céu Olha isso aqui Olha Olha a mussarela Olha a mussarela Olha isso Olha a mussarela Olha a mussarela Está gritando Isso aqui Está puxando a bichinha ó, que delícia, olha esse, meu Deus, hum, tá suave, tá aquele gostinho do creme de leite, muito macio, bem assado, tá no ponto sal, gente, tá perfeito, perfeito, se pudesse, mandaria um pra cada um de vocês, gente, tem que assar o resto, né, e fazer quilos e quilos e quilos de pão de queijo, meu amor do céu, espero que vocês tenham gostado, dá muito like no vídeo e compartilha bastante nas redes sociais, fácil e rápido de fazer, né, a Bânia congelou o restante pra gente tomar aquele cafezinho da manhã e o lanche da pádio, tá bom, meus amores, tchau, não mais, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.